O fim do ano está chegando e, com ele, a expectativa para as férias. Que tal aproveitar o seu tempo livre e relaxar com um bom livro? No vídeo de hoje, nós separamos dicas incríveis para você ler no seu descanso e aproveitar ainda mais essa época tão esperada do ano. Vamos lá? Eu sou Letícia Reina, gestora educacional da Árvore, e esse é mais um vídeo para apoiar educadores e educadoras de todo o Brasil. Toda quinta-feira, às 18 horas, a gente lança conteúdo novo aqui falando sobre leitura, tecnologia educacional. Temas do cotidiano escolar e muito mais. Vamos para o vídeo de hoje. A leitura possibilita o contato com diversos universos e culturas. Por isso, além de ser uma ótima companhia, amplia e expande perspectivas, ideias e conhecimento. No entanto, algo que é pouco explorado é a leitura por lazer, por deleite. Tendemos a olhar os livros apenas como uma fonte de conhecimento, geralmente relacionando eles a uma obrigação, aprender a algo, uma obrigação de saber algo, principalmente quando se é professor, não é mesmo? Mas a nossa proposta de hoje é de proporcionar outras experiências. Você sabia que a leitura pode ser uma fonte extraordinária de calma? Ela pode desacelerar os batimentos cardíacos, controlar a pressão sanguínea e estimular algumas funções cerebrais. Muito bom, né? Então, vejam as dicas que nós separamos para que vocês possam aproveitar as férias com muita leitura. O livro de Laura Escrivel, Como Água Bora Chocolate, vai dar o sabor que suas férias merecem. Misturando aromas e afetos, essa é uma narrativa repleta de receitas e memórias. Você vai se deliciar com a história de Tita, uma mexicana que passa a maior parte do seu tempo na cozinha, preparando pratos deliciosos. Essa é uma história leve e emocionante. Viagem da Amazônia às Malvinas vai te levar para uma aventura completa. Misturando narrativas com diferentes experiências e culturas, a sua mente vai ser transportada para o contato com pessoas, lugares e histórias fascinantes de todo o continente latino-americano. O relato sensível de uma jovem itinerante vai transformar o seu olhar para o mundo. A livraria mágica de Paris, de Minas Gerais, fala sobre o livreiro pardo, um francês solitário que se considera um farmacêutico literário, que em seu barco ou livraria sabe a receita literária exata para cada dor da alma. E após ler uma carta que lhe guardou durante 20 anos, ele parte para o sul da França em busca da cura de si mesmo. Na companhia de dois amigos, ele vai descobrir coisas que ele nunca imaginou sobre a sua própria história. Féries tem tudo a ver com o livro O Fantástico Arroz de Filomena. Nessa história, você vai ter a oportunidade de compartilhar com a família narrativas cheias de magia com ilustrações belíssimas. A obra de Maurílio Andréas com a colaboração da sua filha Sofia é cativante porque mistura elementos da terra do Era Uma Vez com reviravoltas surpreendentes. A sua família inteira vai se encantar. E que tal terminar essa experiência literária todos indo para a cozinha e elaborando juntos um prato coletivo. Pode ser uma experiência incrível. Professores e professoras, os livros indicados aqui têm o intuito de enriquecer ainda mais as suas férias. Esperamos que com essas indicações, elas sejam repletas de afeto, leveza e muita viagem ao mundo das palavras. Você vai se encantar muito com cada um desses títulos. Aproveite e um ótimo descanso. Ah, mas antes, não deixe de comentar aqui o que você achou dessas indicações. E não se esquece de se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo e compartilhar esse conteúdo. Assim a gente chega em cada vez mais pessoas. Um abraço e ótimas férias! Um abraço e um abraço. Um abraço e um abraço.